O que é que você vai no congresso? Calma, vou me apresentar. Eu sou Gabriel, sou de Belo Horizonte, sou músico, sou produtor musical, sou educador musical e pesquisador também. E tive contato com o Fora do Eixo há pouco tempo, mas tenho acompanhado bastante várias ações, acompanhado bastante os coletivos, alguns festivais no Brasil. E vou no congresso porque eu acho que vai ser uma situação fenomenal, de união de mentes, pensando cultura, pensando artes, pensando sociedade, pensando economia. E eu acredito muito que muita coisa boa está sendo proposta, muitas ideias legais estão surgindo que podem realmente influenciar o jeito como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com a cultura e com a arte, e como a gente constrói o nosso mundo também. Eu acho que a gente pode realmente agora se encontrar no momento de pensar como criar uma nova sociedade para a gente viver de uma forma mais feliz. É isso? Sim!